Você está perdida e não sabe o que quer, o que? Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Essas músicas de Zezé é alto, né? É alto pra caramba. Tá, ô gente, a gente pediu o vídeo, pra pôr o vídeo Amigos do Bem, só que entrou o vídeo errado. A gente pede desculpas e a gente vai colocar de novo, tá bom? O vídeo do Amigos do Bem. E mais uma vez, muito obrigado a Ami e também a Ambev. Obrigado de coração, tá bom? Vambora aí a vocês. Nós passamos dois, três dias sem botar a comida no fogo. Saí uma da tarde e chegava de noite com as latas d'água na cabeça pra não morrer de cedo. Aí começou do meu pai, né? Me deixou aqui. Tudo passou no fundo. Gente, é muito triste. Nós, à distância, a gente fica imaginando como seria morar numa casa de barro, sem nada. Nós procuramos uma janela pra poder abrir, pra dar mais claridade. Não tem, não tem. Não tem uma janela. Meu sonho é ter uma casinha com janela, ô senhor. Gente, ihu! Gente, ó, Hospital de Amor. Os pacientes do Hospital de Amor são do grupo de risco e precisam de muito, mas muito carinho e cuidado, tá? Então, cada ajuda é um novo sopro de esperança nesse momento tão delicado. Câncer não é brincadeira, gente. Ajuda o Hospital de Amor a continuar salvando vidas, tá bom? Segue o vídeo do Hospital do Amor aí. Se liguem, gente. Hoje nós somos a instituição mais completa em câncer na América Latina. Ela nunca mechou lucro. O segredo é a nossa forma de tratar todas as pessoas, absolutamente todas, só por amor. Atender as pessoas pelo que elas são como ser humano é um privilégio. Não existe um dia que a gente não chega em casa com a consciência limpa e tranquila de que a gente tá fazendo o necessário pra quem realmente precisa. Há 20 anos, Transporte Esperança, com mais de 1 milhão e 800 quilômetros rodados, apoiando centenas de crianças e adolescentes em sua luta diária contra o câncer. Nesse período de pandemia, debilitados pela doença e com a imunidade comprometida pelo tratamento, o trabalho deles é ainda mais fundamental. O transporte não pode parar. Essa doação para a APAS pode ser feita pela central de atendimento, tá bom? Um beijo pra vocês. Vamos cantar. Vamos cantar mais uma? Essa música eu quero oferecer pro meu irmão, o Alcides. Um beijo. Te amo, Alcides. Pra toda a galera aí da região, tá bom? Um beijo pra vocês. Quero mandar essa aqui também pro meu amigo Rodrigo Andrade, que deve estar assistindo a gente. Ô, Rodrigo, seu João, a dona Neia. Seu João, a dona Neia. A esposa do Rodrigo, meu Deus do céu. Ah, eu sei o que você tá falando. Daqui a pouco eu lembro. A Joyce. A Joyce, meu Deus do céu. Ô, Joyce, desculpa aí, deu branco. Você sabe, né? Nós tivemos... Ô, você estudou até que ano? Eu? Hã? Não te interessa. Eu estudei até o mesmo que o Cefi. Não, você estudou mais. Você estudou dois meses a mais, lembra? É verdade. Eu estudei até a quinta série. Qual o problema, meu? É, a quinta série do primeiro grau? Não, eu estudei... Eu fiz a quarta completa. E na metade da quinta eu saí. Olha que legal. A primeira live que tem esse efeito aí, ó. Aôs, menino! Aôs, menino! Essa TV é competente demais! Ô, gente, vocês não sabem o tanto que tá gostoso aqui. Tá uma delícia, né, Edson? É verdade. Ô, deixa eu falar uma coisa pra você. Na verdade, a gente fala errado porque nós quer. Porque estudado nós não é. É verdade, né? Essa música vai pra minha filhinha linda, bela, que eu tenho certeza que ela vai dançar pra caramba. Modo Goiano. Essa música é nova, hein? Pro Brasil inteiro. Vai pros goianos. Vamos entrar aqui. No modo goiano. Tô entrando no modo goiano. Se tem gente que tá reclamando, eu tô no boteco bebendo e cantando. Tô entrando no modo goiano. Tô entrando no modo goiano. A saudade batendo doído, eu tô no boteco bebendo e cantando. Tô entrando no modo goiano. Tô olhando, a saudade batendo doído Eu tô no boteco bebendo e cantando Hoje eu arranco a tampa do mu Hoje eu namoro sem roupa no escuro Chama e toma que o pau tá torando Não me diga que eu não tô ligando pra coisa nenhuma É hoje que eu beijo na boca da onça Hoje eu arrumo uma sogra na toa Não me segue que eu tô perdido Só me acha depois de domingo, é Deus que me ajuda Meus problemas resolvam, se fundam e cruzam inimigos Um beijo na bunda, tô entrando no modo goiano Tô entrando no modo goiano Se tem gente que tá reclamando, eu tô no boteco bebendo e cantando Tô entrando no modo goiano Tô entrando no modo goiano A saudade batendo doído Eu tô no boteco bebendo e cantando Vai lá, Néstor! Mostra pra quem vê! Hoje eu arranco a tampa do mu Hoje eu namoro sem roupa no escuro Chama e toma que o pau tá torando Não me diga que eu não tô ligando pra coisa nenhuma É hoje que eu beijo na boca da onça Hoje eu arrumo uma sogra na toa Não me segue que eu tô perdido Só me acha depois de domingo, é Deus que me ajuda Meus problemas resolvam, se fundam e cruzam inimigos Um beijo na bunda Tô entrando no modo goiano Tô entrando no modo goiano Se tem gente que tá reclamando, eu tô no boteco bebendo e cantando Tô entrando no modo goiano Tô entrando no modo goiano A saudade batendo doído Eu tô no boteco bebendo e cantando Tô entrando no modo goiano Tô entrando no modo goiano A saudade batendo doído Eu tô no boteco bebendo e cantando Ai, caramba Canta mais uma Vai lá Essa é boa Puxa aí, vai lá Não pare de dançar Vambora E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa 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 E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Tá rolando um clima diferente no ar Explodiu a alegria Pode comemorar Foi mas nem a da fogueira Foi tempero na emoção Vamos botar pra beber E derramar o caldeirão Foi mas nem a da fogueira Foi tempero na emoção Vamos botar pra beber Solta a voz e levanta a mão E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Vai lá Joga as mãos pra cima Eu tô sempre bom Eu tô na rua Eu tô na rua de bombeta e moletom De tintão Rap é o som Eu moro no Obama marrom Joga as mãos pra cima E tom Rap é o som Vamos Salve e racionais Deixa eu falar Vem pra cá o que eu não tenho Eu tô fazendo nada Você também Eu vou bater no papo assim gostoso Com alguém Deixa eu falar Vem pra cá o que eu não tenho Eu não tô fazendo nada Você também Eu vou bater no papo assim gostoso Com alguém também Viva o Jair Rodrigues Já passamos de mais de um milhão de visualizações Um milhão e meio de visualizações Muito obrigado Fora que estamos pela TV 8 Muita coisa tá acontecendo Tem muitas pessoas que estão entrando na live agora Eu só vou falar uma coisa pra vocês Tem gente que tá Só vou falar uma coisa pra vocês Agora Daqui a pouco ainda não A gente vai fazer um outro show Que daí nós vamos pegar aquelas músicas lá de trás Vamos relembrar um monte de coisas lá do fundo do poço Ô Marcinho do Rancho Mix Eu tava falando do Jeromin Da Festa Peão de Barretos Também O Bodinho Toda a equipe O filho de Jeromin Que é um menino que eu adoro Um abraço pro Robson Prado e Rogério Meus irmãos Cantam muito E também Eu não posso deixar de falar do Pé Meneghel Betular A sua esposa Andréa Ô mulher gente boa viu Obrigado pelo carinho Pra toda a família Vai um beijo A Flávia tá há 19 anos junto com o Orlando Flávia Parabéns Você é uma guerreira Meus parábolos Ô um abraço pro Gil Lá de Limeiras O Gil O Gil O filho dele O Joãozinho Todo mundo A Madalena Verdade Sota isso aí Madalena 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 Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Fui no pagode na casa do gago E o gango demorou, saía ser nada pra ele Ele mais que quiqui, 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 quenta aí Fui no pagode na casa do gago E o gango demorou, saía ser nada pra ele Ele mais que quiqui, 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 quenta aí O pagode foi crescendo, sobra a luz do labial Ó, o nosso negócio não é pagode não, filho Vamos cantar lá o sertanejão Vambora, vamos cantar O que que nós vamos cantar agora? Um abraço a todos os pagodeiros Alô, meu Rio de Janeiro Eu vou cantar pra vocês agora Vou até falar em inglês Tô aqui nessa câmera Corta pra mim I want for me What the fuck? Chego em casa já é de manhã Depois de uma live do amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Te quero Na minha camisa O seu batom O cheiro do suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais Eu te quero Eu te quero Pra mim Eu te quero Eu te quero Pra mim Te quero Eu te quero Muito obrigado Ei meu povo Qual agora? Me crazy live Posso tocar essa? Você me dá um toque Porque eu não sei Que hora que eu entro Daqui a pouco O UTS vai dançar Um pedaço da música Cautra aqui Que nós estamos arrebentando Passou de 2 milhões de pessoas Que já viram a nossa live Olha que belezinha Muito obrigado A todo mundo Que está em casa Galera Eu e o Edson Nós não estamos felizes Né Edson Nós estamos honrados E mega felizes Essa que é real Verdade Ei rapaz Eu demoro pra falar Mas quando eu falo Vai besta Solta o boi Ah tá Aqui ó Eu cheguei no rodeio Pra me divertir Vem cavalo Vem cavalo pulando E vião cair São dois segundos Pra poder vencer E uma oração Pra Deus proteger Que festa louca Que festa linda Nuvem de areia no ar Muita cerveja E mulher bonita Faz a cabeça girar Tá chegando a hora do show começar O povo se agita e começa a gritar As luzes se acerrem como uma explosão É o artista e o povo na mesma emoção De coração Pra coração Que festa louca Que festa linda Nuvem de areia no ar Muita cerveja E mulher bonita Faz a cabeça girar Pena que a festa Já vai Vem tá começou Vem começou Que festa louca Já pensa em voltar Já pensa em voltar Já pensa em voltar Que festa louca Que festa linda Nuvem de solidariedade no ar Muita cerveja E mulher bonita Faz a cabeça girar Muita cerveja E mulher bonita Faz a cabeça girar Faz a cabeça girar Muita cerveja Aconteceu com o final É que É que no Essa música é o final do show Entendeu? Ela não acaba Vai tocando o tema E nós vamos vazando Só que eles não avisaram Não, mas tá bom Melhor que isso, ó Galera não repara não Bom, ô Hudson É Chegamos Tem mais doação? Cadê o meu? Ornã Tem como a gente tocar uma de Que a gente gravou no DVD Edson e Hudson na arena? Vamos tocar em casquetô? Tem aí? Tá no pente? Você lembra dessa, Hudson? Dó, ré, mi, fá, mandioca Hudson, antes de mais nada Quer cantar essa música? Depois Depois eu canto essa daqui Vai lá Manda o pau Quero ler Quero ver Casar agora? Ela encasquetou Quer casar agora Mas eu tô veiado Tô caindo fora Tem 14 anos Que a gente namora E ela encasquetou Que quer casar agora Ela tá cismada Que a mulherada Tá dando no meu pé Eu tô enrolando O tempo passando Casar é o que ela quer Eu disse Meu bem O ano que vem Realizo sonhos seus Mas se impressionar Eu só vou casar A gosto de Deus Ela encasquetou Que quer casar agora Mas eu tô veiado Tô caindo fora Tem 14 anos Que a gente namora E ela encasquetou Que quer casar agora Já falei pra ela Que eu gosto dela E um dia eu vou casar Mas eu acho cedo E vou de medo De não me acostumar Ela tá no clima Ela tá em cima E eu no desespero Se apertar Se deu uma curva 30 de fevereiro Ela encasquetou Que quer casar agora Mas eu vou veiado Tô caindo fora Tem 14 anos Os que a gente namora E ela encasquetou Que quer casar agora Eu já falei pra ela Então eu marco pra 30 de fevereiro Ela encasquetou Que quer casar agora Mas eu tô veiado Tô caindo fora Dirigendo Tem 14 anos Que a gente namora E ela encasquetou E ela encasquetou Que quer casar agora Ela encasquetou Que quer casar agora Mas eu tô veiado Tô caindo fora Tem 14 anos Que a gente namora E ela encasquetou Que quer casar agora Mandar um abraço Bem carinhoso Pro Pro meu irmão Davi Paz de Deus meu irmão Que Deus te abençoe Saúde pra você viu Amo você Você sabe disso Olha só gente Tá sendo vendido Uma camiseta Hudson Pra ajudar o mercadão De Limeira Que pegou fogo Oh legal Só sei que já sofri demais Mas para mim Não acabou não Por isso não me engano mais Tirei o peso dos meus sombros Tá tudo claro Como só Só quero o seu amor de novo Eu jamais Vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar E não vou deixar Tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Agora sei o que quer amar Eu acredito no amor Pra essa saudade passar Só se eu morrer Só se eu morrer e for o meu fim Eu jamais Eu jamais Vou gostar Vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais Te amo demais Te amo demais E não vou deixar O mundo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe O amor que sonhei O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe Sucesso que fala, solta o ator não, quero ver Essa daqui é boa demais, ó, bora Esqueça que eu te amo E eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais a fim Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer que foi cano Que não sente mais nada por mim Tem outros planos Quem sabe com o tempo me acostumo ficar sem você Mas eu sei Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo É que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais a fim Não vejo outra saída Eu te amo e quando a gente ama só quer ter o bem Você vai embora Você vai embora Eu vou ficar chorando Mas o que é que tem Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer Mas eu sei Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais a fim Não vejo outra saída Vai doer Vai doer Vai doer Mas ser melhor assim Se não tá mais a fim Não vejo outra saída Não vejo outra saída Gente ó Gente ó Se inscreva no nosso canal Do Youtube Edson Hudson Vai lá Se puder assine o sininho Dá um like Se você gostou Se você não gostou Pode falar também Não tem problema Porque a gente recebe a crítica Com muito carinho e respeito Desde que a gente também Seja respeitados né E assistam também Pelo 55.1 TV 8 Essa TV aberta Maravilhosa Tá bom Abraza Zambini É isso Obrigado Ó Então você se inscreva aí No canal nosso do Youtube Tá E também Não deixe de se inscrever Lá no Instagram Edson Sertanejo E o do meu irmão é Hudson Cadorini Arroba Hudson Cadorini E Arroba Edson Sertanejo Tem muitas novidades Vindo nos nossos canais aí Tá bom E ó Mandar um beijo Uma pessoa que eu amo Wilson Te amo meu irmão Deus é contigo sempre Você mora dentro do meu coração Que Deus te abençoe Saúde Muito sucesso E muita paz pra você É isso aí Wilson Super abraço pra você Que você se recupere rápido né E Tamo com saudade Bora Vamos cantar uma música outros Que eu gosto muito Que nós gravamos com o Jorge e Matheus De aproveitar pra mandar um abraço pra eles Não esqueça que eu te amo não Deixa eu te amar A paixão A todos os fã clubes Beijo Beijo Adeus Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não pode acreditar Confia em mim Confia em mim Não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero Tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Tem tão pouca atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói Que causa insegurança Demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Amor sincero Tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Tem tão pouca atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o amor Conheço bem essa dor Que destrói Que causa insegurança Demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Obrigado Tá Ama é a água, tá gente É Que é maravilhosa, inclusive E ame é o meio de pagamento É legal demais, gente Você pode pagar É muito fácil você pagar com o ame E Tomar essa aguinha também é muito bom Tá bom? Tá tudo aí pra vocês as informações Tá bom? Ô Hudson Mandar um abraço Pro Chitãozinho Chororó Não vai mandar um abraço Pros nossos professores Pros nossos ídolos Chitão e Chororó Chitão e Chororó Nosso abraço Nossa admiração E São nossos ídolos De verdade É isso aí Também pro Vou falar com o Chitão e Chororó Pra nós O Chororó Pra mim ele é meu professor Eu respeito muito o Chororó A linha de segunda voz Que você aprendeu Foi de Chitão, né Total Meu professor foi o Chitão De segunda e de guitarra Foi o Slash Com o Eduardo Van Halen Eu gosto do Chororó No sertanejo E amo o Fred Mercury Como banda de rock Eu me espelho muito E esse dia Ontem Eu assisti a live Do Do Esses dias atrás Do Sandy Junior O O marido da Como é que é o nome Do marido da Sandy mesmo? O Lucas estava Estava tocando violão Achei que a vibe Estava maravilhosa também Filho de peixe Peixinha Mandar um beijo pra vocês Todo o nosso carinho E gratidão Pelo que vocês fazem Com a nossa música Quem? Ah A Bruna Murad Um beijo Influência digital Beijão Pra você Ah Ah tá É verdade Ó Sambor na terça-feira Eu vou estar fazendo Uma live Samba De primeiríssima Qualidade Maior grupo Do Brasil Vocês vão ver O que é uma live Tem dois grupos Eu vou Pecar Porque tem muita gente Boa né Mas tem grupos Tem dois grupos Que eu sou muito fã Sambor E a turma do pagode Que eu gosto pra caramba E O Sambor É maravilhoso Na terça Vamos ter Carlos E Jader Mandar Um abraço Pro meu Juninho Que é da Agência 9 Lá de Limeira Meu grande amigo Obrigado viu Juninho Sei que você está assistindo Marcão do blog Ó Falar nisso Foi bom você falar Todos os blogueiros Todos vocês Que falam de música Sertaneja E também Quem fala mal Da música sertaneja Também Muito obrigado Porque existe Uma forma positiva E existe uma forma negativa O importante é falar da gente Então eu quero mandar um abraço Para o Nestor Graciela Graciela Lacerda A esposa do meu irmão Do meu padrinho de casamento Zezé Quem mais? Jaco do Sambor A Graciela Eu amo ela É uma menina maravilhosa Jaco do Sambor Quem mais? O Marcos O Dr. Marcos Ele mora no mesmo condomínio Meu Um dos melhores médicos Que tem Dr. Andé Aniquino Ortopedista Meu amigo também Dr. Lilian Zamboto Que é a pediatra da minha filha E das filhas de todos Zaboto Que é a pediatra da minha filha E de todos os filhos de artistas E de não artistas também Porque ela é maravilhosa Também Vinícius Soares da Polar E aos nossos irmãozinhos Vini e Lucas Que a gente ama Você vai falando para mim tudo Para não esquecer, tá? Porque é o seguinte, meu irmão Agora está dando duas horas de live E eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Ó, doem, doem Tem mais doação chegando Vambora, hospital de amor É isso aí, amigos do bem Vambora Qual que é? Si Ah, tá Ô Zezé, já que nós falamos Eu quero oferecer para você Para Flávia Para Grace E para o Luciano Tá bom? Que eu adoro essa música Que essa música que ele compôs Foi você Seu sem vergonha Ah, paixão Fala pra mim Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Então, de repente Quero saber De onde vem De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Porque não me telefona Tem notícias de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença É a sua indiferença Que me mata É a sua indiferença Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Coração Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue E a gente não consegue se entender Porque não me telefona Tem notícias de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença É a sua indiferença Que me mata É uma invasão No dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra é o fim É a sua indiferença Que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Ô Edson Oi Agora tem que cantar uma dos homens, né? Não pode ficar sem Tem que cantar uma dos homens Milho Rico e Jusenário Nós gravamos também Nesse CD Nosso Amor Mais Boteco Nesse DVD Milionários é rico Tinha que gravar uma deles, né Gama? Aliás Obrigado Ricardo Gama Grande produtor Depois que você pintou Na nossa vida Tudo melhorou Porque você tem um bom gosto Você é um amigo que Você é um produtor maravilhoso E uma pessoa linda e maravilhosa A gente tem o maior carinho O maior respeito por você De verdade mesmo Fundo do coração Ó Essa música Eu quero oferecer Para o Guilherme E para o Benuto Meus amigos do Marquinho E também Para o Marcio e Douglas Uma dupla maravilhosa Que participaram do The Voice Brasil São ótimos meninos Tá bom? E o Kiko também Bora Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Júlio Massorano Nosso amor está indo Água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem geme quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 2002 Caçou comigo Por isso exijo Uma explicação Se sou eu Que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É quem se mude Você quem vai tomar A decisão Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar Colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Marcos, Paulo e Marcelo Você se esqueceu Que dentro dessa casa Eu existo Que em 2002 Casou comigo Por isso exijo Por isso exijo Uma explicação Se sou eu Quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É quem se mude Você quem vai tomar A decisão Quero dizer rico Agora É rico É rico Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Não tô aguentando E decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar De colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Outros, eu fico imaginando As centenas de milhares De pessoas que estão assistindo Na hora que acaba a música O cara já vai lá Já abre mais uma E já toma mais uma brama E o bicho vai pegando Não é não? Hum Edson Vieira Prefeito Feliz de presente Falou que a mutina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com o seu amor Deixa de ser pião De onde ouve modão Meu violão Não deixe Não Não deixe Não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe Não Não deixe Não 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 deixe Não Não deixe Não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe Não Não tem amor que pare isso Não Ela me fez Ela me fez Largar o meu carro Logo eu que apago O meu caralho Você sabe que até hoje Pensa Tem gente que pensa Que nós não voltamos a dupla ainda Tem gente que pensa isso É né E tem gente que pensa Que eu sou careca É verdade Eu não sou careca Eu posso ser feio Mas careca eu não sou não Né Não Mas você não é feio não É que só faltou um pouco de acabamento Vai Laude É isso aí Queremos falar um pouquinho pra vocês Das instituições que estão recebendo as doações Amigos do bem Nós Edson e Hudson Amigos do bem Que há 26 anos Trabalham para transformar vidas No sertão nordestino A região mais carente do nosso país Todos os meses Milhares de pessoas São atendidas Com projetos de educação Moradia Saúde E com a sua doação Eles vão conseguir levar Alimentos Água Kit de saúde E higiene Para essas pessoas Ajude Doe Vídeo institucional Amigos do bem É isso aí Quebra tudo Falei Falei Pode soltar o vídeo Solta o vídeo Tem o vídeo Solta o vídeo Não era pra ter lido isso Solta o vídeo Não é só um apresentador de televisão Só um cantor Felizmente a gente tem parceiros incríveis Com o Amigital Que podem ajudar a gente nessa campanha Tá fazendo a diferença Tá fazendo gente comer Chegar alimento onde mais precisa E a gente só tem a agradecer a vocês todos Muito obrigado gente Valeu Fala alto Família Minatel O Alfredinho Família Minatel O Alfredinho tá assistindo Mas não tá ouvindo direito Tem a opção de você colocar Libras Viu Alfredinho Pode colocar aí Também Cleonice Carvalho Vocês cantam muito Muito obrigado Tem mais? Tem mais? É Deusene Silva Souza Assim meu coração não aguenta Circuito Brahma Live Live em House Ami Obrigado Vocês são demais A todos os que estão doando A todos os nossos patrocinadores Um beijo pra galera Pro Fernando e pro Fábio Do Shopping e da Utilidades Que também me ajudaram Numa causa nobre Com cestas básicas Doando uma tonelada Obrigado Vocês que estão abertos Porque vocês estão servindo A população de cada cidade Onde vocês estão Parabéns Vocês são corajosos Estão encarando isso Com muita força Fábio, Fernando Todo o time Shopping e da Utilidade Meu beijo, meu carinho Aí é muito amor né Edson Durar tudo isso de alimento né É verdade Bacana Gente eu gostaria de parabenizar Todos vocês Que nesse momento De pandemia Estão se conscientizando E muitas pessoas Estão fazendo isso Estão tendo prazer Em ajudar o próximo Parabéns a você Que ajuda o próximo O que é seu Está guardado né Edson Galardão Bora Mais uma do Daniel Que está no Edson e Hudson Amor mais boteco João Paulo e Daniel Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite a chuva Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro De noite a chuva De noite a chuva cair Eu quero deitar e dormir Os braços do amor Que souber navegar no meu peito Quando o sol Quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro São vocês Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Quero amar Quero amar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem Alguém Ah, paixão Essa música Que nós regravamos Nesse projeto também Nós queremos cantar Porque a música Não pode parar A carne Não pode queimar A cerveja Brahma Não pode parar De gelar E A água Ama Não pode parar De chegar E os carros Unidas Não pode parar De acelerar Vamos nessa? Deixa eu ver o tom Ah, tá Mais uma vez Meu coração Esquece Tudo Que você Me fez E eu volto Pra esse amor Insano Sem pensar Em mim Pra recomeçar Já sabendo O fim Zezé Luciano Pra vocês Mas é paixão E essas coisas De paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo Me envolvendo Com você Nesses desencontros Nesses desencontros Eu insisto Em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Toda vez que volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre Como um louco Pra dizer Que amo você Que amo você Amo você Amo você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Pelo avesso Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas De paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo Me envolvendo Com você Com você Nesses desencontros Eu insisto Em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade Fosse a coisa Mais banal E eu chegando Sempre como um louco Pra dizer Que amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Amo você Amo você Mais uma vez Meu coração esquece Tudo que Você me fez Calma Pai Pézão Mais uma vez Um beijo meu irmão Pézão Bar Lucas Soster Luiz Carlos da Balila Hélio Rubens E João Hélio Da Casa da Esfirra Quem mais? Neto Meu irmão Neto E Juninho Da Bom Pastor De Limeira Grupo Bom Pastor Cabrini Meu irmão O Cabrini É um dos maiores locutores De rádio Que eu já vi na minha vida Ele é maravilhoso Cabrini Um dos maiores não Isso aí não é não Não é? Não Ele é o maior Na altura? No talento Rapaz Não tem muito locutor bom Mas o Cabrini Ele é maravilhoso Quem? O Cabo Cordaz Que faz um trabalho social Linde Limeira Um beijo Eliseu Daniel Meu irmão Quem mais? Eliseu Daniel Quem mais? Ah o Marcos da Interlig Obrigado Todos eles estão me ajudando Nas campanhas Para ajudar as pessoas Quem mais? O meu irmão De Maringá Dos maiores advogados Do mundo Marcos Marco Valadares Um beijo meu irmão O Marquinhos da VM Cara Um presente de amigo Que Deus nos deu Né Utz? Marquinhos O Marquinhos É gente boa O Marquinhos É nosso irmão E o boi no lamb Né Edson? É isso aí Sempre presente Na nossa vida Para Lana Chapéus Ó Falar nisso Eu vou Aproveitando a deixa Fábio Eu vou sortear No meu Instagram Vou lançar a campanha Para vocês Um chapéu autografado Pelo Edson e Hudson Lá no Edson Sertanejo Comentem lá E também Vou sortear Dois bonés Da Mastare Tá bom? Para vocês Tá? Faz um Vou fazer a campanha Não sei o que eu vou fazer Quem mais Fabião? Ah é Eu até queria pedir Para alguém da produção Correr no meu carro Ou se não ligar Para minha esposa A dona Andréa Cipriano Nunes Que Para Para pegar Porque eu acho Que eu deixei lá no carro Deixei no outro carro Mas para tentar pegar o telefone Porque acontece o seguinte Limeira inteira Está pedindo para a gente ajudar Limeira está triste Edson É Limeira está Limeira está assim Aconteceu uma coisa Esses dias em Limeira Que deixou a cidade inteira Muito triste A gente já estava vindo Nessa de quarentena Só que Infelizmente É O mercado Modelo De Limeira Pegou fogo Foi horrível Graças a Deus Graças a Deus Não teve feridos Não houve mortos Mas infelizmente Só sobraram As cinzas Uma pena De verdade A gente ficou Extremamente comovido E como limerense Que somos Nós devemos Temos a obrigação Neto De ajudar Falar para a galera Ajudar A reconstruir o Mercadão De Limeira Porque é uma história Não pode se perder É verdade Ó O prefeito O senhor Mário Bouchon Ajuda nós O Mercadão Faz favor O povo O povo está precisando Muito de ajuda O senhor pode nos ajudar Farid Você é um cara maravilhoso A gente te ama Você sempre ajudou a gente Ajuda nós Ó A gente vai ter outras lives E a gente vai fazer Essa campanha do Mercadão A gente vai fazer Umas par de lives Junto com a Brahma Porque o maior circuito De lives que existe Quem está fazendo É a Brahma Então a gente vai fazer Várias lives Com várias novidades Para vocês A gente vai lançar A campanha do Mercadão A Ambev também né A Ambev e a Brahma É Na verdade O grupo Ambev Eu falo da Brahma Porque a Brahma Ela sempre traz uma novidade E eu vou confessar Uma coisa para você Eu gosto da Brahma Eu adoro Brahma E essa duplo malte Também é maravilhosa Essa duplo malte Aí chegou para ficar Uma delícia Ah é Tá Ó João Vinícius Meu irmão Você e sua família Um beijo para vocês Tatuí Júlio Massorano E Carlos Da Rede Graal Ô Carlão Maravilhoso Eu amo vocês Vocês sempre ajudaram Todo mundo Obrigado Júlio Você é um pai Para mim Para esse cara aqui Obrigado Obrigado Carlão Você é meu irmão Obrigado a família Massorano Massorano Red Graal Qual Ah o Jerry Do Arroz Barão Ah o Jerry Do Arroz Barão Também está doando Uma tonelada De alimentos Para a gente Está mandando também Tá Tá Fábio Tá bom Obrigado Jerry Ô Elan O que você falou aí Espera só um minutinho Fabinho Por favor Para ajudar o Mercadão É no vaquinha.com.br Para ajudar o Mercadão De Limeira Vocês da região De Limeira Por favor Ajudem Por favor Né Quem O como é que é O ID O ID 992876 Tá bom Seu Sérgio Deputado Guilherme Mussi Que eu fiz uma campanha Em Limeira também Me ajudou Com muitas cestas básicas Muito obrigado O povo está te agradecendo De coração Por tudo que você está fazendo Bocão Bocão pisos Ó Marcelo Júnior Todo mundo Da Embramaco Beijo no coração de vocês Eu amo vocês Esse cara que vai mandar um beijo Agora A Embramaco É Fora de série Mandar um beijo Para um grande amigo meu Que é meu Barbeiro O Ismael Que ele pediu Eu vou mandar para o meu então Para o Rold Lá de Limeira Ô Rold Valeu hein Chique Ó Tem bastante gente Depois eu vou agradecer Os médicos Amigos meus E contar uma coisinha Para vocês Tá bom Vambora Cantar Ô Rold Posso pedir uma Melô do Nardão Vai lá Ah Melô Melô do Nardão Vai lá Nardão é a nossa bateria Muito louco Vai lá Vambora Não é não coitado Não é não Ele é maravilhoso Te amo Pra ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquema eu vou Achar um canto Não dá pra segurar Não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais Liga aqui doa pra gente E as loucura E as loucuras que eu fiz Não volto atrás Eu tenho um coração Pequeno pro amor Pequeno pro amor Que eu posso dar Por amor Por amor Me deixe de provar Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim Não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim Não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar Esse amor que me faz viver Vai me matar Oh, daqui a pouco você falou Eu trouxe Mas você nem sabe tocar isso aí Se você tocar esse negócio Eu danço mesmo Essa gaita Eu ganhei Do Edson Arantes Nascimento Pelé Que é meu amigo Há muitos anos Mandar um abraço Meu padrinho Pepito E pro meu irmão Pelé Pra glória Pra toda a família Pra toda a família Ela é um grande irmão Um grande amigo E ó Essa gaita Ela é do Bob Dylan Ah, você não toca Toca bosta nenhuma Fala palavrão Oh, Fih Aqui é de Beatles Não, não vou mostrar Tudo meu talento não Quer mais um? Preciso ver o lado Não é que o cara Não é que o cara toca Não é que o cara toca Não é que o cara toca Ó, bicho Isso aí Só esse pedacinho Daqui a pouco Se eu tocar uma Você dança? Se você tocar Eu danço Tem mais doação? Eu só toco Se tiver mais doação Se tiver mais doação Vou cantar uma agora Pra todo mundo Ó, arrasta a cadeira Se você morar num cômodo Tá bom Se você morar em 10 Tá bom Se você morar numa mansão Ou num casebre Não tem problema Vamos dançar Abre a janela Amor Da minha vida Pó Abre a janela 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 Venha ver quem está aqui É um homem apaixonado Que não consegue dormir Sou um cantor Que não fala A palavra errada A panela A un claims Som o cantor seca, moça dá bochecha enjada, cuidado cantor pra não falar palavra errada, cuidado cantor pra não falar palavra errada, eu sou um cantor que não fala palavra errada, panela, panela embuxo, embuxo e embuxado, tira o sebo da bochete pra botar na panela, botar na bochete pra ficar bem temperado. Foi eu. Foi eu. Mais doações? Pode falar. O Eduardo, sócio do Eduardo, do... Tem outros braços, E saí contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E saí contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mas o grande amor da minha vida é você No churrasco em casa No churrasco em casa O tempo passou Nas comunidades Eu ia dizer Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mas o grande amor da minha vida é você Tô casando mas o grande amor da minha vida é você Tô casando mas o grande amor da minha vida é você Ah é? Você vê do meu lado direito aqui? Ah deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Pera aí Tem uns vídeos aqui da galera pra nós E eu quero ver Oi Cabrini Estéreo Som Obrigado meu irmão Cordaço Valeu Água boa demais Ele tá fazendo um trabalho muito lindo Obrigado viu ó Levando água Pra quem não tem água Isso é legal demais Valeu ama Essa aqui eu vou deixar o violão ali E vou cantar O Uts quando ele era criancinha Ele Você começou a tocar há quantos anos de idade Uts? Com Acho que o Uts começou a tocar com 5 anos Violão 5 anos No momento estou desaprendendo Nossa cara Vocês não reparam aí galera Em casa não Aconteceu um pequeno assistente aqui Eu fui dar um bend na corda Pra quem é guitarrista vai entender Como fazia tempo que eu não tocava Então a gente perde o calo da mão né A corda entrou dentro do dedo Então se sair alguma falha aí galera Não é porque eu toco mal não Galera da Argentina assistindo Obrigado Nossos amigos da Argentina Os irmãos né Daqui a pouco a gente vai começar a mandar todos os abraços pra todo mundo tá E a live já tá começando Vai ter muita coisa ainda pra frente Vai ser uma noite maravilhosa Uma noite bem gostosa Essa música Essa música é do nosso quinto LP Não tô brincando Essa música na verdade é uma regravação também E a gente vai cantar Pra todo mundo tá bom Cristian Ralf Esse é o nome do modão Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer por aí Se não for com você Não serve Não quero prazer por prazer Se não for com você Não serve Se fecho os meus olhos Eu vejo seus olhos Olhando nos meus Se beijo outra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Eu amo você Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer por aí Se não for com você Não serve Não serve Não quero prazer por prazer Se não for com você Não serve Não serve Se fecho os meus olhos Eu vejo os teus olhos Olhando nos meus Se beijo outra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Eu amo você É mais que loucura É mais que loucura É mais que loucura Que é maravilhosa A gente ama você Linda Paulinho jogador da seleção Ele jogador de seleção Paulinho Se não me falha a memória Acho que ele está jogando na China Um abraço meu irmão A gente ama você Sua família Foi um privilégio Poder ir na sua casa Aquele dia Cantar umas músicas pra você Obrigado por também Estar ajudando a gente Viu A conversa De um caso terminando Um fala O outro escuta Que os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair Arruma As coisas Põe na mala Enquanto o outro Puma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica Quem fica não deseja Que o outro Tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa marrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Lava o carro Se banha Se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça E a mulher se abraça Mãe Diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Cuidando da beleza Jantar a luz de velas De amor De sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pra amor que está vazente Quem olha não tem jeito De duvidar agora De duvidar agora Da força Da paixão Que tem Dois corações E uma história E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pra amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força Da paixão Que tem Dois corações Da força Da paixão Que tem Dois corações Dois corações E uma história Dois corações Dois corações Gente, posso falar uma coisa pra vocês? Tô aqui, tô nessa câmera O chapéu dá uma sombrinha, não repara não, tá? É live, gente, é live Não se esqueça que chapéu é sombreiro É mesmo, né? A gente vai cantar essa música, eu quero oferecer pra todo mundo que tá ouvindo a gente, tá? Essa é na mão? Você tá de brincadeira? Ah, então vamos fazer na mão, você toca aí, Hudson. Toca também, tio. Hã? Toca também aí, cara. Mas não tem nada? Nada, nada, é só o nós dois, irmão. Você pisou feio na bola com nós agora, hein, Gama? Caramba. Quando fala na mão, gente, ninguém aqui tá dublando não, tá? É algumas bases que a gente faz pra ficar mais gostoso pra vocês. Então eu vou pegar aqui. Fazer o quê, né? Putz, você faz a gente trabalhar muito, Putz. Mas tão precisando trabalhar. Faz quantos meses já que não ainda falam qualquer coisa junto? Eu acho que, ó, gente, eu tô adorando a live, porque o Edson, eu e o meu irmão Edson, a gente nunca ensaia. Tá sendo uma oportunidade pra gente ensaiar, né, Edson? É verdade. E hoje eu tô percebendo que você tá cantando muito, sua voz melhorou muito, depois que você parou de fumar, cara. Parabéns, viu? Verdade. Graças a Deus eu consegui vencer o tabagismo. Aos, menino. Aos, menino. Mas você parou antes de mim, né? Graças a Deus, né? Diz que o negócio, o coronga tá matando mais quem fuma. Todo mundo tomar cuidado aí, gente. Vamos usar álcool em gel, vamos lavar bem as mãos, ficar em casa, tá? É muito importante isso, tá? Já que nem a mão, vambora. Essa música é uma composição minha, do Bruno e do Felipe, da dupla Felipe Falcão. Pra vocês. Vai olhar. Foi Deus que me entregou de presente você, eu que sonhava um dia viver, um grande amor assim. Foi Deus, foi Deus, numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, foi Deus que me entregou de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver, no teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar, e não sentir solidão nunca mais. Foi Deus, numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, foi Deus que me entregou de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver, no teu abraço encontrei minha paz. E valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar, e não sentir solidão nunca mais. Foi Deus que me entregou de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver, no teu abraço encontrei minha paz. E valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar, e não sentir solidão nunca mais. Foi Deus que me entregou de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver, no teu sorriso hoje eu quero viver, no teu amado contrário. Dá esse... Deixa eu pegar esse baldinho aqui. Ueba! Aí, deixa eu pegar aqui. Eu pego. Acá, acá. Acá, bicho. Ajuda aí. Ai, ai, gente. Todo mundo sabe que a Brahma sempre está inovando, né? E a gente fica feliz com isso, porque a gente está participando dessa inovação. Em direção... Pode subir, pode subir. Ó, a Brahma acabou de lançar uma super novidade. Brahma duplo malte. Uma combinação de dois maltes diferentes. Olha, é muito saborosa, leve e muito cremosa. Pessoal, a gente sabe que uma cervejinha é bom demais, mas tem que tomar uma aguinha também, hein? Hein, Hudson? Com certeza, né, Edson? Para melhorar a experiência, fazer com que você se sinta um pouco mais pertinho da gente. Tem promoção rolando em parceria com a Brahma e o aplicativo cerveja.com.você. É isso mesmo, ó. É só acessar o QR Code aí na sua tela. Está do lado direito ou do lado esquerdo esse QR Code? Do lado direito? Do lado direito da sua tela. Receber sua Brahma geladinha para você curtir essa live com a gente. e muitas músicas vão rolar, né, Hudson? Você quer falar alguma coisa? Queria falar que eu te amo. Ah, que lindo. Ah, é. Mas toda hora nós vamos ter que ficar pegando esse balde, levando e trazendo? Deixa ele sair com a vez. É um exercício, né? Ô, Hudson, não tem copo, mas vamos brindar com a garrafa mesmo? Vamos dar uma brindada aqui? Ih, uh! Obrigado, gente! Opa! Ai, meu Deus. Deixa eu passar esse microfone aqui. Hoje nós separamos um repertório. Que música que é? Ah, essa é boa. Vou tocar também. O que eu fiz, Hudson? Eu separei. Esses dias de quarentena serviu para que eu fizesse uma pesquisa e nessa live eu separei uma, fiz uma listinha para a gente definir o que a gente vai tocar. Pode ser? Ah, pode ser. Que legal, cara. Mas e aí? Ficou muito comprida a lista? Não, aqui. Ficou muito comprida a lista? Não, aqui, ó. É... O louco, bicho. Jura, aprende a me amar, festa louca, Rio, Nova York, te quero para mim, saudade da minha té, galera, coração, zoião, porta retada, vamos fazer festa, alguém. Rapaz, tem música. Olha só aí. Rapaz. Ó, mas... Tá aparecendo aquelas cartas de fã, bicho. Vamos cantar muito hoje! Beijo para a Limeira, um beijo para os meus amigos de Limeira! É... Elas me falam que eu tenho cara de safado Que eu sou mulherengo Um cara muito assanhado Elas me falam que eu fico olhando pras meninas Se tem um rabo de saia, eu já vou logo dando em cima Eu não tenho culpa se elas têm o sexto sentido Mulher é muito inteligente, rapaz E nem vou negar Que eu sou um pouquinho atrevido É que eu só quero namorar, não dá assim pra casar Prefiro ser amante do que ser um amigo Eu quero beijar na boca, o meu negócio é ficar Comigo vale tudo, você pode apostar Que se pintar o clima, até deixe me morder e me xingar Eu quero beijar na boca, o meu negócio é ficar Comigo vale tudo, você pode apostar E se pintar o clima, até deixe me morder e me bater Me bate, me xingar, me chama de bandido Esquerda, direita, do pé do meu ouvido Amor passa mais isso, que aumenta ainda mais a sensação Eu gosto, gosto de montão, eu vivo no meio da mulherada Onde tem mulher, onde tem mulher, eu tô na parada Eu gosto daquela que chega intima Que olha nos olhos, me ganha e domina Sussurra no ouvido, me chama por mim E me da porrada, com muito carinho Me bate, me xingar, me chama de bandido Esquerda, direita, do pé do meu ouvido Amor passa mais isso, que aumenta ainda mais a sensação Que eu gosto, eu gosto de montão Cuidado comigo, que eu morro da maçã Sou primo terceiro do Dom Juan Eu sou carinhoso, amante ideal Cuidado garota, eu sou animal Levanta a mão e bate palma Me bate, me xingar, me chama de bandido Esquerda, direita, do pé do meu ouvido Amor passa mais isso, que aumenta ainda mais a sensação Eu gosto Me bate, me xingar, me chama de bandido Esquerda, direita, do pé do meu ouvido Amor passa mais isso, que aumenta Sensação Tem como você falar alguma coisa? Ó, tem, tem sim Eu machuquei meu dedo, cara Que legal Machucou muito? Que legal Machucou muito? São os ossos do ofício Olha só Machucou o dedo E justo o dedo que ele aperta a corda Puxa vida Tadinho do meu irmão Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Ó Tem um monte de gente Cadê aquela listinha de mandar Que eu guardei pra mandar abraço? Quero mandar abraço pros meus amigos De Indaiatuba O Pezão Pezão Bar Também o Elinho O Rubinho O João Obrigado de coração O Lucas Soster Quem mais? Tem um monte de gente lá, rapaz Pra mandar abraço Os meus amigos queridos, né? Que são meus amigos de verdade Que eu gosto de muito Doutor Marcos Tem uma galera maravilhosa Se puder depois me trazer a lista Eu agradeço, tá? Fazendo um favor A lista dos agradecimentos Tô aproveitando aqui que o outro Ah é? É verdade? Podemos falar alguma coisa Enquanto o Utz arruma o dedo ali? As doações, né? Tá Quero agradecer o Bocão Pisos Pela linda doação De uma tonelada de arroz Obrigado Bocão Que Deus te abençoe, meu irmão Tamo junto Você é fera demais Obrigado mesmo Bocão Pisos Valeu pelo carinho Arroz Rei do Prato O Gustavo também doou Uma tonelada de arroz Muito obrigado De coração mesmo Obrigado Como é que é o nome do arroz dele? Hein? Ah, o Rei do Prato O Rei do Prato é muito bom esse arroz Eu já comi dele já Qual? Quem? Fala Só coco Muito obrigado Pela doação De 7.200 unidades De água de caixinha Água de coco de caixinha Muito, 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 muito obrigado É isso aí Queria Sogra Meu sogro André e Federico Tia Adriana Márcio Cintzo Eli Oh, queria mandar um abraço aqui Muito carinhoso Para o Marcelo Fernandes Da Demarge Brasil Obrigado Que doou uns gelos aí para a gente Obrigado Obrigado a Demarge Brasil Fala aí Edson É, aproveitar e mandar um abraço Para o Dr. Barrichello Também para o meu amigo Eliseu Daniel O Jefão também O Jefão deve estar assistindo Na casa dele O Eliseu Daniel Também para o Vivago Mandar um abraço Para o Farid De meu irmão Quero mandar para a Adriana Vizinha Oh Adriana Eu te amo Obrigado por tudo A Pamela Paloma Tiago O Hélio Helena Buchon O pessoal que está lá Nos condomínios Lá no meu condomínio Da Atuba Da minha chaca Nimeira Obrigado por tudo aí Valeu Só isso aqui Alguém filma aqui Para mim Vamos ver se dá vale Olha lá Olha lá Ah é? Lasanha Marquinhos Tem mais uma doação? Pode falar Pega um pouquinho mais Daquela colinha Ó 20 mil máscaras Pelo Robson Robson Vieira Obrigado Robson São 20 mil máscaras Santa Cruz Do Capibari Capibaribe Ou como é que é? Capibaribe Pipobaquígrafo Um abraço Obrigado pela essa doação Maravilhosa E vamos doar gente Vamos ajudar Tá bom? Ó O Hudson falou que se for legal As doações Eu vou tocar Eu vou tocar uma música Country Na gaita E o Hudson vai dançar Se for legal Não é isso? Você vai tocar já? Já dá? É na mão? Vai lá Como assim? Inteiro? Essa música que a gente faz Nos shows A gente fez um popurri Com algumas canções Que a gente acha legal Pra caramba Que é A gente colocou o nome De Piqui De Goiás Piqui do Goiás Entendeu? E a gente vai cantar Pra vocês agora Tá mudando aí? É A gente não pode ter A ajuda de ninguém Tem que respeitar As normas Da OMS OMS A gente tem que fazer Direitinho Pra passar logo Essa pandemia E eu acho que O uso de máscaras Principalmente na minha equipe Mesmo depois que passar A pandemia Eu vou tornar obrigatório Porque os caras São muito feios Assim Assim eu não vejo A cara dos caras Até eu vou usar Essa máscara Bora, John Como um anjo Você apareceu Na minha vida Como um anjo Repleto de ternura E de paixão Como um anjo Encanto, sedução Dessa aventura O que loucura Você desabrochando No meu coração Linda menina Com olhar Inocente Malícia Desejo e tentação Que me cobre De amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol Tá me aguardando Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Responde Tenho ódio E morro de amor Por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela Ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se falto pra ela Todo meu eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você é noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você é noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você é noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Orra, mano Vou cantar, vou cantar do Daniel agora Que tá nesse projeto Minha estrela perdida Aumenta o piano pra nós, Fui Fazendo um favor Daniel Essa vai para você também meu irmão Nosso ídolo Você vai rir Quando eu pedir Para me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu finge O que acredito no seu coração Conta uma mentira Para minha paixão Diz que ainda sou o que você Mais quis Mente que eu sou Um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta seu sorriso Para me ver feliz Só um beijo e nada mais Para deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso Depois disso Tanto faz Uma noite Para esquecer De uma vida Me será perdida Paixão 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 Mente que eu finge o que acredito no seu coração Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Para minha paixão Diz que ainda sou o que você Mais quis Mente que eu sou Um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira Que a vida inteira você me esperou Que a vida inteira você me esperou Só um sonho lindo que você sonhou Só um sonho e nada mais Para deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Para esquecer De uma vida Minha Nossa! Ô, Hudson Oi Antes de cantar a próxima Posso fazer um pedido? Claro, meu irmão Você não manda Você não pede Você manda Posso fazer um pedido? Claro Todo mundo A gente pede licença Para entrar na casa de vocês Agradecemos a Deus Por toda a saúde deste mundo Que Deus esteja com a gente Amém E Desejar a vocês Tudo de bom Neste período Tá bom? Que os artistas Não estarão fazendo show E não é só artista, gente Quem não pode trabalhar Todas as pessoas Que prestam serviço Para o entretenimento no Brasil Tá tudo parado Tudo parado E nós Esperando A retomada dos eventos Hotéis Campanhas aéreas Companhias aéreas Rodovias 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 Rodoviárias Promotores De eventos Empresas De estrutura Seguranças Garçons Bares Mas logo a gente volta Nós temos fé Né Hudson É verdade É por isso que você Que comprou O ingresso Para ele Num show Onde todo mundo Pode esperar A remarcação Do show Guarde o seu ingresso Né Edson É verdade Porque eu acho Se a gente Se você comprou O ingresso A gente vai Ajuda Porque na verdade Está acontecendo Uma coisa bem legal As pessoas Não estão cancelando As pessoas Estão remarcando Os shows E os eventos Né Então a gente Vai estar de volta Um abraço Para a ABRAP Que é Associação Brasileira Dos promotores De eventos Que tem trabalhado Para o breve retorno Dos eventos No Brasil Com segurança E saúde Muito obrigado A ABRAP E antes de entrar O vídeo da ABRAP Eu vou falar Uma coisa para vocês Precisamos de vocês Segue o vídeo É isso O vídeo está funcionando É isso Né Estamos a ver Quando você vai A um evento Está em busca De diversão E emoção Mas você sabia Que enquanto você Está se divertindo O setor de eventos Entrega muitas pessoas E movimenta a economia Gerando mais empregos Que a indústria automobilística Por exemplo Na contratação direta E indireta De fornecedores Como hotéis Restaurantes Empresas aéreas De ônibus De estrutura De seguranças De equipamentos De som e luz De engenharia Designs Gráficas Confecções Entre outras Para um evento Ser realizado Vários profissionais Precisam Eu quero ouvir Eu quero ouvir vocês Nessa troca De energia Vai galera Coração Quero ouvir a multidão Chega aí Chega aí Quero ouvir Eu quero ouvir a multidão Eu quero ouvir a multidão Eu quero ouvir a multidão Vou cantar Vou cantar Vou cantar Vou cantar Estou animado Estou animado Eu quero ouvir a multidão Como no coração Uma doce ilusão Azul como a lágrima Quando a perdão Tão pura e tão azul Que entra no coração E esse amor é azul Como o mar azul Como o azul do céu Que ilumina a paixão Azul como a estrela Do meu coração Uma estrela azul Que me enche de amor Live em house Como o milagre Que tanto esperei É a garota Que eu sempre sonhei Azul Tua inocência Que eu quero entender Seu príncipe azul Eu serei São mil loucuras De amor com você Raio de lua Será Será Para mim azul E como a chuva Pintada de azul Sempre será Só você Levanta a sua mão E canta aí E esse amor é azul Como o mar azul Como no coração Uma doce ilusão Azul como a lágrima Quando a perdão Tão pura e tão azul Que entra no coração E esse amor é azul Como o mar azul Como o azul do céu Que ilumina a paixão Azul como a estrela Do meu coração Uma estrela azul Que me enche de amor E esse amor é azul Como o mar azul Como no coração Uma doce ilusão Azul como a lágrima Quando a perdão Tão pura e tão azul Que entra no coração E esse amor é azul Como o mar azul Como o azul do céu Que ilumina a paixão Azul como a estrela Do meu coração Uma estrela azul Que me enche de amor Demais Só tá começando Vamos lá Essa é demais hein Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Eu te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama A gente tava com muita saudade De cantar pra você Só vocês Assim Tô ouvindo daqui ó Nove minutos Vai Goiás Ouvir meu coração Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Estão pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Que delícia Eu vou começar Falando uma coisa Pra você Eu estava com muita vontade De fazer essa live Eu também Falar a verdade Eu estava com muita vontade Eu estou com mais saudade Da galera De ver a galera Mas essa live Veio pra salvar A vontade Que a gente está De cantar De estar perto das pessoas Está dentro da casa das pessoas Sejam bem-vindos A nossa live Pra nós É uma satisfação muito grande E aí Como é que vocês estão aí E aí Edson Como é que você está aí Está tudo certo Bom Primeiramente Eu queria agradecer vocês Muito agradecer A Ambev em especial A Brahma pelo carinho Eu acho que A gente tem parceiros maravilhosos Que dão o suporte De nos ajudar E levar Um momento tão difícil Nessa quarentena Onde todos nós Estamos passando Por algumas coisas É diversão também É um espaço Para arregaçar Arregaçar as mangas E arrecadar doações E a Brahma está doando Um milhão Um milhão De álcool em gel Para todo o Brasil Pessoal Olha só Também Tem a ama Essa aqui Essa aqui É a água Vou até tomar uma golinha Estou com sede Você não está com sede Não? Toma uma golinha Eu já tomei Metade da garrafa Que tem todo Seu lucro doado Para levar água potável Para quem não tem Hoje vamos fazer Uma live Diferente Essa live tem que ser Diferente Tem que ser diferente Né Edson Eu acho que já começa Diferente essa live Porque até agora Eu não vi dois caras Bonitos que nem nós Não É verdade Gustavo Lima Tem que pelejar muito Para ficar bom Igual nós De beleza Se a gente Dependesse de beleza Aqui está tudo em greve Beleza em greve Mais carinho Amor por vocês Então essa live Diferente A AME se juntou Aqui com a gente E nós vamos fazer Uma live beneficente Para quem não sabe A AMA É um projeto Feito É um novo jeito De pagar Você Faz tudo pelo celular Inclusive doar Para incentivar Ainda mais As doações Ela vai dar Até 50% de desconto Em cashback Para quem doar Através do aplicativo É verdade É verdade Nessa live Escolhemos apoiar Duas instituições Amigos do bem E Hospital de amor De Barretos É isso aí Escolha a sua Né Edson Escaneie o QR Code Aqui na tela E faça a sua adação Está aqui do lado esquerdo Para doar do lado esquerdo É isso? É isso aí Também vai aparecer Aqui na tela O contato da nossa Central de atendimento Para quem quiser Se juntar nessa causa Tão nobre Né Edson É isso aí Meu irmão Pô Que saudade de você Cara Eu também Pena que eu não posso Beijar em você Eu não posso dar um abraço Né Esse projeto Vou fazer assim E aí Edson Tudo bem? Tudo bem meu amor Mas a gente podia até Dar um abraço Porque a gente está Nos dois Estamos respeitando A quarentena Não é só para não dar O exemplo Entendeu? Entendi Então esse projeto É o Live in House Live in House Uma parceria do nosso escritório Live Talentos Com o circuito Brahma e AMI Para levar entretenimento Para vocês E principalmente ajudar A quem mais precisa Nós teremos muitas lives ainda Primeira mão para vocês Nos próximos meses Tá bom? Com o projeto Live in House Então acompanhe as nossas redes sociais Para saber de tudo É isso aí Se inscrevam no nosso canal Aqui no Youtube E sigam a gente no Instagram também Edson e Hudson Facebook Edson e Hudson Oficial Né Edson? É lá É no Facebook Tem também Nós Inclusive Gente É o seguinte Posso fazer um jabá Meu aqui? Pode Claro Eu queria Para vocês me seguirem Eu também Hudson Cadorini Lá no meu Instagram E o meu também Edson Eu quero aumentar Meus seguidores Sabe o que aconteceu Edson? Hackear o meu Instagram Você está de brinco Eu perdi todos os suados seguidores Que eu tinha Hackearam tudo Mas agora todo mundo vai te seguir Então agora Sigam lá o Edson Sertanejo também E quero agradecer também Ao nosso diretor Fábio Lopes E toda a equipe Da agência Hit Por todos os cuidados que tiveram Para garantir Da gente estar aqui Fazendo essa live para vocês E também ao nosso parceiro TV8 Que está transmitindo ao vivo Via satélite Pelo canal 55.1 Bora cantar Que lugar gostoso Não é bicho? Está agradável o clima Ó gente Pode preparar aí Na sua casa Tá? Tá bom Guarujá? Tá bom Limeira? Alô menino Tá bom Brasil? Tá bom estados do Brasil inteiro? Vai ter para todos os gostos Nessa noite aqui É isso aí Vamos embora Essa música eu vou oferecer Para o meu amigo Enzo A Bibiane E também o Leandro Que ele adora essa música E para todo mundo Rapaz Eu moro aqui na cidade Mas cresci no mato Bem longe dos homens Não tenho medo de nada Nem de cabra macho Nem de lobisomem Já entretei onça pintada E até com gorila Já saí na mão O que me deixa frustrado É não ter topado Tal do Lampião Mas quem me viu Quem me vê Eu que nunca tive medo de nada Quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer Eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada Meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada Quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer Eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada Meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Já aconteceu com você isso aí? Já Mais um tempo atrás não mais